Bom dia, bom dia, tá muito bom não, mas fazer o que? Ai, tô molhado, o dia não tá muito aguardado. Tá feira, feira de chuva. Tá feira, feira de chuva. Frupa carai. Tá feira de chuva. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô logo cedo de acordar, olha o osso meu irmão Tá pior ainda Ai, 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 cobertsou O pensamento do dia, se não for pra te agradar, não faça vontade dos outros Pra que fazer isso? Ah, meu Deus Oof Esperar a porra nem ou não, tudo mano Tá no jora Tá no jora Tá no jora Tô Vamos lá, vamos lá.